Muito manso, muito mesmo Bom dia pessoal, eu vi um tatupebo ali Olha lá, ele está ali parado Vou pegar para vocês verem Está bem ali na frente, olha lá ele Correr atrás do bicho para pegar para vocês verem Olha lá, olha lá Está quietinho Eu passando no caminhão ali Ele atravessou correndo a estrada Eu sei porque eles estão tão quietinhos assim O outro que eu filmei da outra vez estava desse jeito Ele mais para perto Vou tentar passar a mão na cabeça dele aqui Nossa É incrível gente Muito manso, muito mesmo Olha a leirinha dele Olha aí, olha É selvagem Aqui é uma plantação de milheto Já foi colhido Tem muito esses bichos aqui Olha aí Olha aí Dificilmente isso acontecerá novamente Tão manso desse jeito Aí Para vocês verem que ele não está morto Ele me viu, parou Quietinho Nossa Nunca Nunca Veio um tatu tão manso quanto esse Aquele que eu dei água era mocinho Agora esse aqui Bateu recorde Incrível 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 Eu estou Estou Pasmo Tão manso Agora foi embora Valeu gente Até a próxima Deus abençoe vocês Espero que gostem Curtam Compartilhem E é isso aí Ótimo final de semana a todos Ele está aqui paradinho Está aí Tchau 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 Tchau